A nossa matéria hoje, gente, vai ser com certeza aquela novidade que todo mundo adora. Primeiro, porque todo mundo adora um cabelão. Nós vamos falar de mega hair. Porque melhor do que isso, é só um mega hair que, além de te deixar mais linda, de maneira nenhuma vai estragar os seus cabelos ou te incomodar. Eu adoro Jaximonéia, porque tem sempre mil novidades. Mega hair, então, com duas bombásticas, que é a Ana e também a Nazaré, né? Tudo bom, gata? Tudo bem, Fabiola. Olá, pessoal. Sempre foi um sonho meu ter esse serviço aqui com uma grande qualidade. E a gente está com duas profissionais excelentes, de vanguarda, sempre com os melhores produtos e cabelos muito especiais, porque isso que faz toda a diferença, né? E a técnica que elas vão explicar é uma técnica fantástica, que não estraga. Que nós temos esse princípio aqui na Jaximonéia do cuidado, da saúde, da beleza sustentável. E realmente essa técnica, ela faz a diferença. O teu cabelo vai crescendo naturalmente. Você pode realizar o sonho de ter um cabelão, porque uma mulher com cabelão e um cabelão bem tratado, qual a imagem que ela passa? Ela passa uma imagem de uma mulher poderosa, que se cuida, que investe em si mesma, né? Então, quem tem esse sonho de ter um cabelão, de se sentir mais mulherão, poderosa, o cabelo lhe dá essa referência. E você que tem o cabelo fino, né? Que é um cabelo que ele não cresce muito, é um cabelo que chega a um determinado ponto do ombro, tem que cortar, porque senão ele fica muito ralinho. Elas vão explicar esse detalhe de colocar somente para o volume. E tem que ter aquele tempo também de se dedicar, de cuidar e ter a responsabilidade com você mesmo de estar sempre apresentável. Eu quero conversar então com essas duas super profissionais que eu amo, já conheço as duas há muitos anos, e eu tenho certeza que elas vão fazer você entender de que forma você pode, se não no cabelão comprido, no cabelão com volume. Que tal? Vamos lá então conversar com as duas? Vamos lá, Fabiola. Importante dizer, antes de conhecer a Nazaré, que Jacques Simoné compra cabelos. Então, se você quiser cortar o seu cabelo, vem até aqui, eles fazem uma análise, selecionam, e isso é bem legal, porque aqui, gente, são profissionais muito sérios. Bom, mas será que um mega hair consegue chegar naquela cor? Como é que funciona essa história da cor? Quem conversa com a gente é a Nazaré. Porque você, cada hora que eu vejo, está de uma cor. Tudo bom, Gata? Ai, tudo bem, Fá. Então, a cor do mega, a gente tem que sempre deixar igual, não pode haver uma divisão na cor, né? Então, a cliente procura a gente com o tom que ela está no cabelo, e a gente compra o mega, que ele seja sempre natural, a gente sempre busca a cor do mega, seja da cor da raiz natural da cliente, para que a gente consiga chegar no mesmo tom, com a coloração, com a descoloração, né? Não pode haver divisão nenhuma. Eu uso o mega, você vê. Há anos, né? Há anos. E o teu cabelo sempre lindo. E saudável. Então, para vocês verem como realmente não prejudica o cabelo, né? Não. Isso é a maior prova, né? É, na verdade, essa técnica, é bom exaltar bem essa palavra, que é a tela aberta, que mantém a integridade do fio. Não são todas as técnicas de alongamento, infelizmente. A nossa, ela consegue preservar o fio, o bulbo, o capilar ali, porque tem sempre um descanso nas manutenções entre uma mecha e outra que a gente está colocando. Nunca é pego sempre a mesma mecha. É pego pouquíssimo. É pego, assim, menos de 10% do cabelo da cliente. 90% do cabelo dela vai ficar livre, solto, para crescer, saudável. Então, essa é toda a pegada dessa técnica. Preservar a saúde do fio. A gente consegue fazer bem esse controle. Se está prejudicando, se não está, a cada manutenção. Quanto tempo de manutenção? Olha, normalmente, de dois a três meses. Quem já usa a técnica há um tempo, consegue chegar aos três meses ali, tranquilamente, até passar disso. Mas, no começo, como é um corpo estranho, algo que você está se adaptando, eu percebo que as clientes voltam ali entre o segundo e o terceiro mês para fazer a manutenção. E elas podem cuidar dele em casa? Tipo, a tua modelo? Normal, normal. Não temos nenhuma indicação para a cliente fazer em casa que seja diferente do que ela faz com o dela normal. Ela vai lavar normal, secar se quiser, porque essa tela é impermeável, ela não absorve água, não tem costura, então, ela só seca se ela quiser, se ela não quiser, ela vai deixar secar natural. Ela pode secar o cabelo dela natural, ela pode prender, trança, o que ela tiver vontade. Vida normal. Vida normal, vida que segue. É que hoje a mulherada precisa... Vida que segue no cabelão. É, no cabelão. A mulherada precisa, né, ter praticidade em casa. A gente não pode se dar ao luxo, mas de algo que você tem que estar exigindo muita atenção sua, né. É uma sensação maravilhosa trazer essa possibilidade para a cliente, dela entrar no salão com o cabelo curto e sair com o cabelo bem mais longo. Ai, que delícia! Muito bom! Deve dar uma coisa na gente, né? Não, eu vou te falar, dá! Porque eu fiz há muitos anos atrás e a sensação realmente é fantástica. E quando você está com um cabelão, um cabelo saudável, bem cortado, bem tratado, bem jaximonéia, ai, daí é tudo de bom. Eu sou a Tainara, eu uso o Mega já há uns 2, 3 anos e depois da maternidade, como sempre tem bastante queda de cabelo, você que é mãe, você sabe do que eu estou falando, que o cabelo geralmente fica mais fraco, mais fino. O Mega, ele deu o volume e o comprimento que eu queria no meu cabelo. E eu sou fã, eu uso já há uns 2, 3 anos e eu gosto bastante e eu não consigo viver sem. Eu adoro o cabelão, eu acho que muda a autoestima, eu gosto bastante, eu acho que dá um empoderamento maior para a mulher e eu sempre amei Mega. Essa técnica que a Nazaré coloca de tela aberta, ela é super fácil de cuidar, valoriza muito mais a mulher e eu amo de paixão. E eu convido você, que tem esse desejo de ter um cabelão, vir até o salão e fazer uma consultoria personalizada com elas, que elas vão te dar toda a atenção que vocês merecem. A Ana já teve uma proposta diferente. Qual foi a tua proposta, linda Ana? Tudo bem? Então, hoje eu trouxe duas modelos, duas clientes de cabelo fino que queriam volume. Então, eu trabalhei mais nessa linha. Eu não usei muito comprimento, mas eu fiz essa questão de aumentar o volume do fio, porque muita gente me procura querendo isso. Ah, Ana, eu não gostaria de ter o cabelo comprido, eu só gostaria de ter no meu comprimento, porém mais cheio, que eu tivesse mais movimento, que eu pudesse usar com mais facilidade, e foi isso que eu trouxe hoje. Mesmo cabelo fininho? Mesmo cabelo fininho. O cabelo da Grazi, vocês vão perceber que ficou com uma naturalidade incrível. Então, tem muitas mulheres que têm esse medo, esse receio. Ah, mas meu cabelo é muito fino, eu vou estragar. Não é bem assim. Hoje, como o tempo vai passando, as técnicas vão se modernizando, a gente trabalha com essa linha de Mega Hair que mantém, sim, a saúde do fio. A gente consegue ter um cabelo saudável e dar o volume tão desejado e dar essa sensação de mais cabelo que toda mulher gosta. E a tua outra modelo? A minha outra modelo é a Thaís, que também... A Thaís, no caso, ela já tem bastante cabelo em cima, assim, ela tem bastante fios. Só que, como ela tem mecha bem clara, eles não conseguiam ter comprimento. Então, a gente também fez mais pra volume. E é legal, assim, pontuar que a gente presta muita atenção na hora da compra do cabelo, tá? Porque esse é um momento muito importante que tem que estar sincronizado entre a cliente e o profissional. A gente vem num momento só pra escolha desse cabelo, porque ele tem que ser parecido com o cabelo da cliente e, geralmente, pra mais. Ele pode ser mais volumoso, ele pode ser mais grosso, mas não menos. Aí, esse é o momento que a gente vai entender o que a cliente quer, o que ela busca com aquele Mega Hair e fazer a compra adequada pra ela. Então, esse é um momento bem importante. E aí, no caso da Thaís, foi isso. Ela queria um cabelo que ela pudesse arrumar sozinha e foi o que a gente conseguiu trazer pra ela. Quando a Ana veio com essa técnica e me propôs, eu gostei muito, né? Porque, na verdade, eu queria mais pra volume, né? Por conta das minhas pontas serem mais ralas, mais finas, eu queria só dar um volume mesmo no cabelo. E a Ana, quando a gente conversou, ela me deixou bem segura nessa técnica e eu gostei bastante, muito mesmo. A questão do dia a dia, né? Eu que malho todo dia. Então, pra gente, essa técnica favoreceu muito nesse sentido de facilidade, praticidade, pra mexer com ele, sabe? E tô amando, gente. É sensacional, né? Me deixou mega cabeluda. Olá, eu sou a Graziella, da Jackson Moneia e também me rendi à técnica de mega hair. Era um desejo meu de ter mais volume, pois o meu cabelo era muito fino, né? E até não passava do comprimento de ombro, né? Então, quando a Ana me apresentou a técnica, né? Eu vi que eu poderia estar fazendo e o diferencial que eu encontro nas meninas, nas profissionais que fazem aqui na Jaque, é que é feita uma avaliação, um diagnóstico, pra procurar o cabelo específico pra grossura do teu fio. Então, hoje, amigas não percebem que eu estou de mega hair, justamente por causa dessa naturalidade do fio que é estudado antes de fazer a aplicação, né? Eu estou aqui na Jackson Moneia e aqui você vai encontrar o seu cabelo ideal. Hoje, existem ferramentas, Fá, pra você ficar mais bela, mais empoderada, mais bonita, sem perder a feminilidade, que isso é muito importante. A gente fala muito de empoderamento, parece que as mulheres querem ser fortunas, mas não. É empoderar pra ter autoestima, pra saber quem você é, pra você se sentir com valor. Tem dois salões, né? Tem o do Garten Shopping e tem aqui na Matriz. Nós estamos na Matriz. General Valgas Neves 242 fica aqui no Atira 2.